Se você está querendo comprar um produto oficial do Juventus, você vai à loja oficial e compra. O Juventus tem duas lojas oficiais, a Gleonai Branco e a Camiseteria de Moca. Isso não é novidade para ninguém, principalmente para aqueles que frequentam o clube, que conhecem e que procuram os produtos do Juventus. Mas e se você estiver atrás de produtos da Superbola? Você consegue encontrar nessas lojas? Não é tão fácil assim. Então nós começamos nossa busca pelos materiais oficiais da Superbola na loja Gleonai Branco, que fica na sede social do Juventus. Aqui nós encontramos a camisa branca e a camisa Gleonai de jogo. Essa camisa branca, como você se lembra, foi lançada já no finalzinho da Série 2, quando o Juventus quase não tinha mais chances de classificação. E chegou às lojas muito tarde. Acho que não foi uma boa estratégia essa de vendas. Mas quem sou eu também para falar alguma coisa? Aqui na Gleonai Branco também a gente encontra outros itens exclusivos aqui. Tem esses copos, tem os jogos de botão, da Brianese, tem boné, tem outras coisas legais. Ah pessoal, um aviso importante aqui. É claro que essa altura do campeonato você já deve ter percebido, você já sabe. Mas também não custa avisar também as pessoas que chegam ao canal, que chegam ao nosso Instagram, chegam ao nosso Facebook, veem as camisas do Juventus da nossa coleção que a gente expõe, que a gente mostra. E às vezes pensa que a gente está vendendo, né? Algumas pessoas até mandam mensagens perguntando valores e coisa e tal. Mas na verdade a gente não vende a nossa coleção, né? O nosso material que a gente expõe nos nossos canais são materiais da nossa coleção, do nosso acervo do Juventus, do nosso acervo histórico. E a gente não é uma loja, a gente não tem vínculo com as lojas do Juventus. É claro que a gente tem uma relação longa aí de amizade. A Gleonai Branco é uma parceira do Juventus e do Manto Juventino em exposições, em eventos que já foram realizados. Nós fizemos juntos com eles em parceria. Nós temos uma relação longa de amizade, conhecemos as lojas, conhecemos a Gleonai Branco, recomendamos essas lojas, mas nós não respondemos por elas, não temos vínculo com elas. E se você tiver algum problema com essas lojas, se você tiver qualquer dúvida, qualquer informação sobre produtos que essas lojas vendam, é só entrar em contato com elas. A gente aqui às vezes mostra também produtos dessas lojas para você também se informar que o nosso objetivo também, além de contar a história do Juventus, além de preservar o passado, preservar as camisas do Juventus, é mostrar para você também as camisas que estão à venda nessas lojas. Afinal de contas, nós somos juventinos e também somos consumidores, assim como você. Bom, para encontrar o resto da coleção da Superbola, nós temos que ir para outra loja, que é a Dimoca. A Dimoca é a primeira loja licenciada de rua do Juventus. Essa loja é muito conhecida pela sua linha própria de camisetas, mas não é isso que nós vamos mostrar hoje. Nós estamos atrás dos itens oficiais feitos pela Superbola. E aqui nós conseguimos encontrar camisas de treino, de concentração, de viagem e os agasalhos. Esses itens estavam em falta na Grenai Branco e as camisas de jogo estavam em falta na camisetria de Moca. E a Superbola não entregou os mesmos itens para as duas lojas. Mistérios da Moca. Pois é, então você viu aí que você consegue encontrar uma variedade de produtos do Juventus, das duas linhas oficiais, a Grenai Branco e a de Moca, mas na Superbola já não é tão fácil porque não dá para entender muito bem o que acontece com a fornecedora do Juventus. E, sendo assim, se você quiser comprar a linha 2022 do Juventus, você tem que passar nas duas lojas. Você garante uma parte da coleção aqui e a outra parte tem que ir na outra loja. E acaba sendo bom porque a gente conhece os produtos, as duas linhas das duas lojas e aumenta também a nossa coleção, não é verdade? Siga a gente se você não segue ainda, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo que você não conhecia ou se você gostou de saber sobre essas informações. A gente continua sempre apurando coisas sobre a história do Juventus, sobre colecionismo em geral e sempre com aquele foco no Juventino e nas camisas do Juventus. Até mais!